Pestinha na mão e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pedido que deu mais de 900 reais e já começa esse vídeo dando muito like, então bora conferir. O pedido da Dani tá indo pra Porta Alegre agora, olha o tanto de coisa linda que ela escolheu. Vou começar mostrando esse kit com bloquinhos de anotações da Minnie, todo decorado. Ela escolheu também esse kit com 48 canetas coloridas e todas são em gel. O kit Desejo da Stabilo, que é o Stabilo Boy, são 23 cores, todo completinho e ele ainda vem com um suporte pra deixar os Stabilos todos em pézinho. Tem kit de canetinhas Fine Pen Pop da Faber Castell. Da Faber Castell também tem esse kitzinho aqui com várias canetinhas coloridas, que é a Tropical. E ela tem a pontinha fina, ponta 04, super fininha. Tem uma régua, um kitzinho de régua extensão da Moline, que dá pra decorar o caderno, o planner e fica uma fofura. Agora vamos ver mais o que tem aqui. Tem kitzinho, dois kits marca Texto Lunix da Tilibra. São cinco cores e ele é um tamanho mínimo, super fofinho. adesivo pra decorar o planner e o caderno, kit com folhinhas adesivas, wash tape com glitter da BRW, mais wash tape, mais wash tape. Será que tem mais wash tape aqui? Agora não, agora parou. Mas tem uma fita decorativa e ela vem esses quadradinhos assim, ó, todos coloridinhos e fica a coisa mais linda no caderno. Tem também esse kit com caneta branca em gel e um bloquinho todo preto. Fica simplesmente sensacional. Um mini estilete da Moline de florzinha. Uma cola em fita, super diferente. Tudo aqui pra vocês verem bem de pertinho. Olha só que legal. Cada um tem um desenho diferente. Uma caneta apagável na cor preta. Uma lapiseira tic-tac, gente. Essa lapiseira aqui é muito nostálgica. Você tira a pontinha aqui, coloca embaixo e já surge outra ponta. E pra fechar o pedido da Dani, esse kit com oito cores de canetinha se smooth e elas são esferográficas. E a pontinha é super fininha, 07. E o pedido da Dani ficou simplesmente incrível. Agora eu vou embalar e enviar pra Porta Alegre. Agora não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.